Estiveram em Manaus os quadrinistas Fábio Mun e Gabriel Bá para o lançamento do seu novo livro Dois Irmãos. Uma adaptação para os quadrinhos da consagrada obra do escritor amazonense Milton Ratum. Com o objetivo de aproximar os admiradores da obra do escritor amazonense e o público fã de quadrinhos, o promotor do evento, Joaquim Melo, da Banca do Largo, trouxe para Manaus os quadrinistas. Eu os conheci em 2011, quando eles vieram fazer a pesquisa. O Milton me deu o meu contato, eles vieram aqui e me procuraram. Nós fizemos um tour pela cidade, onde tinha os cenários da história do Milton. E nós combinamos com o Milton também, que quando o quadrinho fosse sair, fosse publicado, nós fazemos um lançamento aqui da Banca do Largo. Fábio Mun e Gabriel Bá, autores do livro em quadrinhos, contaram como foi feito o convite para realizar a adaptação. A ideia de adaptar o Dois Irmãos para quadrinhos foi do editor de quadrinhos da Companhia das Letras, o André Conte, que viu num festival de literatura que é a Flip, em Paraty. Eu, o Fábio e o Milton estávamos juntos conversando. E aí ele uniu esses pontos e pensou nessa possibilidade e perguntou para a gente o que a gente achava de adaptar o Dois Irmãos, que é uma história que trata de gêmeos, para os quadrinhos, já que nós dois somos gêmeos. Essa fagulha de curiosidade ficou na nossa cabeça. E aí eles reforçaram o convite, aí eu fui ler o romance, e aí me apaixonei, achei que a história era forte e muito boa, diferente dos outros trabalhos que a gente faz, a gente adora contar uma história diferente. O quadrinista Fábio Bá falou do motivo da obra ser retratada em preto e branco. O preto e branco, ele já é uma fuga um pouco da realidade, né? Porque o mundo é colorido e o desenho está em preto e branco. Essa fuga da realidade, ela exige do artista um pensamento maior para traduzir o mundo, e isso ajuda a contar essa história do mundo que já não está mais aqui, o Manaus do passado, o Manaus que não existe mais. E também exige do leitor esse mesmo esforço da imaginação para mergulhar nesse mundo. O evento foi realizado em frente à Banca do Largo, São Sebastião, e contou com a presença de muitos admiradores que esperavam ansiosos em ouvir a palestra de lançamento do livro em quadrinhos. Esse momento é muito importante, não só pelo contexto dos quadrinhos, mas também porque é uma adaptação de uma obra literária importante, do Milton, que é uma referência em literatura, e aí a gente tem os irmãos Bach, que são referência em quadrinho, não só no Brasil, mas eles são referência internacional, eles já ganharam o Eisner com a outra obra deles, com o Day Tripper, então é muito legal para a gente estar vendo, primeiro, a nossa história sendo contada, e sendo consumida, sendo lida no mundo inteiro.